Quando eu mandar você descendants, 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 몰라 Quando eu mandar vocêitäten Intensify rapidement Quando eu mandar você Traca vai desce vai sola Vai no chão de perna aberta da palinha da DJ Rogério Satiaco Da palinha da peteca, da palinha da Da palinha da peteca, vai desce e vai sobe Vai no chão de perna aberta da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Caralho, não dá as pó de fãs Daqui a pouco as mina camisando com a tua aba com risco e viagem Cê é louco, cachorro? A mina não vai tá louca, caralho Quando eu mandar você desce, 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 desce Quando eu mandar você desce, desce, desce Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Da palinha da peteca, mais desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Da palinha da peteca, da palinha da Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o botão explode funk na divulgação, né?